Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério municipal de Mirassol. E o vídeo de hoje é para a menina Neuzinha. A Neuzinha, pessoal, ela que viveu na década de 60, é um dos túmulos mais visitados aqui do cemitério de Mirassol. A história dela é a seguinte. Ela, que é de uma família tradicional aqui de Mirassol, uma família que possui uma boa condição financeira. Quando ela tinha 4 anos de idade, ela foi acometida por uma doença de garganta. E naquela época, dificilmente se encontraria remédios para curar. Com isso, a família, quando recebeu o diagnóstico da doença da menina de garganta, ficou desesperada à procura de uma cura, um remédio que pudesse salvar a vida daquela criança. Com isso, eles descobriram que nos Estados Unidos havia penicilina, penicilina que poderia salvar a vida da criança. Então, pegaram um voo desesperadamente para os Estados Unidos na procura desse remédio que poderia salvar a filha do casal. Mas, ao desembarcar nos Estados Unidos, eles receberam a triste notícia que ela acabara de falecer. Então, para essa criança, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Muitas pessoas visitam seu túmulo, deixam alguns brinquedos, bala, porque era uma criança. Então, as pessoas fazem isso. E ela é considerada também como uma santinha popular. Ou seja, aquelas que não são reconhecidas pela igreja, por nenhuma religião, mas que as pessoas se sensibilizam diante da causa da morte e da comoção popular. O jazigo onde ela está, pessoal, infelizmente não possui placa, pois os vândalos acabam roubando e o local está sem. Mas mostrarei o local para vocês. Vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho o cemitério. Túmulos muito bonitos mesmo, bem organizados. O local aqui. O pessoal aqui da administração, os coveiros, estão todos de parabéns. Pelo cuidado, o zelo que tem aqui pelo local. Esse túmulo aqui é muito bonito. Parece um castelo. Muito bonito mesmo. Tem alguns jazigos bem antigos e vários túmulos bem elevados. Vocês podem ver imponentes, parecendo torres. E o local onde ela está sepultada é aqui. É esse o local. Apesar dos vândalos levarem as placas, o local é bem cuidado. Está sempre limpinho, como vocês podem ver. As pessoas colocam bastante brinquedos aqui, cercado por corrente, como vocês estão observando. Tem flores. Aqui tem a imagem de um anjo. Um berço aqui. Tem vários brinquedos mesmo. Como vocês podem ver. Vou mostrar aqui a lateral. Do jazigo. Para que vocês vejam como é bem cuidado mesmo. Aqui o pessoal sempre está limpando. Tem aqui os paninhos que eles utilizam. E nesse suporte ficava a plaquinha com o nome dela. Mas infelizmente os vândalos não preservam. A tendência deles é querer sempre destruir. E aqui nesse cemitério, pessoal, ela é um dos túmulos mais visitados. E o seu nome completo é Maria Neuza. E nós não poderíamos deixar de estar prestando essa homenagem para essa menina. Que comoveu tanto as pessoas da época e comovem até hoje. Por causa da forma que ela faleceu com essa doença de garganta. E o desespero dos pais para tentar salvar a vida da sua filha. Então para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para essa menina, a Neuzinha. Que faleceu com apenas 4 anos de idade. Acometida por essa doença de garganta. Os pais se esforçaram. Para a época fizeram o que podiam e o que o dinheiro poderia comprar. Mas infelizmente, quando chega o momento, a gente não deve questionar, mas aceitar. Mas ela sempre é lembrada pelas pessoas que vão passando de geração para geração. Esse fato nunca é esquecido. Então para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Mas ela sempre é a minha minha filha, e também não devem comprar à 없는 oss. Se você quiser trabajar bem para geração. Foi aí. Foi aí.